Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do WebMundo.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e no vídeo de hoje vamos aprender a transferir o Windows de um HD para um disco SSD, sem formatar e reinstalar os programas que já estão no PC. Um procedimento útil, rápido e fácil de ser aplicado, destinado a quem quer substituir o disco onde o sistema operacional está instalado. É possível clonar o Windows para um disco menor que o atual, mais rápido como um SSD ou também para um HD comum. Então se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula após a nossa vinheta. Ok, estamos de volta e este é o conteúdo que vamos abordar nesta aula. Vamos aprender como se instala um disco SSD no PC e na sequência vamos efetuar o download do software de clonagem e proceder a sua instalação no computador. Depois vamos entender a configuração do PC e executar o programa para transferir o Windows para o novo disco. Produzimos este vídeo por necessidade própria. Testamos diversos softwares, mas todos que encontramos para a clonagem do Windows eram versões pagas. Porém, encontramos uma solução que realmente funcionou. E o melhor de tudo, gratuita, super simples e prática de se utilizar. Antes de irmos à aula, queríamos dar alguns recados rápidos. Quero lembrar que nossas explicações são feitas de forma detalhada com o objetivo de esclarecer o máximo de dúvidas de nossos visitantes. Se você já possui conhecimento em alguns pontos do conteúdo, basta avançar nos tópicos desta aula clicando nos links de marca de tempo na descrição deste vídeo e acessar o conteúdo desejado. Outro recado é para que você nos siga nas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Nestes canais, publicamos dicas exclusivas, além das que disponibilizamos aqui no YouTube. Outra dica é a nossa loja virtual, uma parceria do webmund.com e as maiores plataformas de comércio eletrônico do Brasil. Em nossa loja, você encontra uma ampla variedade de produtos, integrada com lojas 100% confiáveis e marcas renomadas. Comprando em nossa loja, você apoia a criação de vídeos e conteúdos gratuitos aqui no YouTube e em nossos sites. Venha conferir, acesse o endereço em tela ou clique no link na descrição deste vídeo. Com tudo certo, vamos em frente! Agora vamos aos requisitos e recursos que iremos utilizar nesta videoaula. Para executar os procedimentos apresentados aqui, você irá precisar de um HD ou SSD instalado em seu PC. Mas não se preocupe, caso você não tenha instalado o disco, iremos mostrar como é possível fazer isto no seu computador. Você também irá precisar do Windows 10 ou versões anteriores. O procedimento também funciona em versões mais antigas do Windows. Além disso, você também irá precisar estar logado com uma conta de administrador do sistema ou privilégios equivalentes, para que seja possível executar os procedimentos apresentados aqui. Outro ponto muito importante é fazer um backup de seus arquivos em um local seguro fora do PC. Faça também um backup dos principais arquivos para retorno em caso de falhas. Já o link de downloads e roteiro desta videoaula, você encontra no site webmund.com, com o link na descrição deste vídeo. Em caso de dúvidas, deixe seu comentário ou acesse o nosso grupo do Facebook Windows Dicas. Este espaço permite a interação entre visitantes e a ajuda colaborativa entre os usuários participantes. Vale lembrar que esta videoaula gratuita tem objetivo educacional e de aprendizado. Portanto, a execução dos procedimentos apresentados são por conta de risco de quem executa estes processos no PC. Nesta sessão, vamos aprender a instalar o disco SSD ou HD no gabinete do PC. Para a instalação do disco adicional no PC, o primeiro passo antes de tudo é desligar o computador. Além disso, para maior segurança, desligue a fonte ou desconecte o cabo de energia da tomada. Assim, evitamos de manusear os componentes com a placa-mãe energizada e, por consequência, danificar o computador. Após isso, abrimos o gabinete da CPU. O processo de instalação do novo disco no gabinete é uma atividade relativamente simples. Basta inserir o novo disco em uma baia disponível do gabinete, fixando e parafusando o mesmo na baia do gabinete, como vemos nestas fotos. Na sequência, vamos efetuar as conexões dos cabos. Este é o esquema de conexão dos cabos em um disco HD ou SSD. O cabo que vem da fonte do PC, de conector maior, é conhecido também como SATA Power. Basta escolher o cabo como este em tela que sai da fonte e conectá-lo ao HD, conforme o esquema que estamos mostrando. Já o cabo de dados, que possui o conector menor, é conhecido como SATA Data. E deve ser conectado no conector indicado do HD ou SSD. E a outra extremidade é conectada ao soquete ou conexão na placa-mãe, conforme em tela. Muita atenção ao encaixe correto dos conectores. É importante não forçar para não quebrar ou danificar o conector. Com todos os cabos conectados, podemos ligar a fonte e ligar o plug na tomada. E na sequência, ligar o computador. Com o novo disco conectado ao PC, vamos efetuar o download e a instalação do software que fará a cópia do Windows do HD antigo para o disco novo instalado. Agora, a partir do Windows, vou acessar o site do software de clonagem, chamado Disk Genius. Na tela principal do site, vou clicar no botão Free Download. E com isso, o programa será baixado no computador. Após download, vou abrir o instalador. Na primeira tela, vou escolher o idioma inglês ou English e clicar no botão OK. Nesta tela, vou aceitar os termos de licença e clicar no botão Next. Na tela, select Destination Location, informe o local onde será instalado o programa. Vou deixar como está e clicar no botão Next. Após isso, o programa começa a ser instalado. E ao término da instalação, é apresentada uma tela como esta. Nesta tela, vou deixar a opção Launch Disk Genius marcada e desmarcar a opção Open Website. E na sequência, vou clicar no botão Finish. Com isso, o programa de clonagem é aberto, conforme vemos em tela. E na próxima sessão, vamos conhecer um pouco da interface do programa e das configurações do ambiente que vamos clonar. Nesta sessão, vamos entender um pouco mais sobre a interface do Disk Genius e entender a configuração dos discos que iremos clonar. A partir da tela inicial do Disk Genius, vemos na parte superior que temos o disco selecionado com capacidade de 60 GB. No painel esquerdo, podemos ver as partições desse disco e que o volume selecionado é Local Disk. E no painel direito, podemos conferir as informações desse disco, como Sistema de Arquivos ou File System, que no caso é NTFS e sua capacidade, 59.4 GB. Na parte superior, temos alguns botões, onde podemos criar partições, deletar, formatar, etc. No painel esquerdo, logo abaixo, temos o disco HD1, ou disco 1, que é o disco que acabamos de inserir na sessão anterior e já foi reconhecido pelo sistema. No caso do disco C, é o local onde o sistema operacional está instalado atualmente. Isso é facilmente reconhecido, pois o software reconhece o sistema e apresenta o logo do Windows. Caso você tenha dúvidas sobre qual é o disco de sistema e qual disco foi adicionado, vamos acessar o gerenciador de disco do Windows. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o menu Iniciar e escolha a opção Gerenciador de Disco. Ao abrir Gerenciador de Disco, será aberta uma tela como esta, solicitando para inicializar o disco que acabamos de inserir, no caso o disco 1. Vou deixar a tela como está e clicar em OK. No gerenciador de discos, podemos ver de forma mais detalhada que o disco 0 com as suas partições ocupa 60GB e o disco 1 de 40GB que não foi alocado. Nosso processo de cópia consistirá em clonar o disco 0 no disco 1, que é o que vamos aprender na próxima sessão. Nesta sessão, vamos transferir o Windows para o novo disco instalado, em nosso caso o SSD. Para isso, vamos retornar ao Disk Genius e vamos clicar no botão OS Migrate ou Migração de Sistema Operacional e será aberta a tela Select Target Disk. E o software sugere o HD1 de 40GB como disco destino. Para prosseguir, basta clicar na partição livre ou Free e clicar no botão OK. Com isso, será apresentada a tela System Migration Settings, apresentando em Source Disk o disco 0 de 60GB. E em Target Disk é exibido o disco HD1 de 40GB. Repare que mesmo o disco sendo menor e havendo espaço para a cópia do sistema, o espaço é realocado no disco destino. Logo abaixo, temos a opção When Finish, Change Boot Sequence. Ou traduzindo, quando terminar, altere a sequência de inicialização do computador. Ou seja, esta opção serve para alterar o disco de inicialização automaticamente ou de forma manual pelo próprio Disk Genius. Ao marcá-la, o Disk Genius apresenta duas opções. A primeira opção configura a inicialização do sistema a partir do disco destino migrado. Já a segunda opção configura o PC para que quando o processo de clonagem termine, o computador seja reiniciado e acesse automaticamente o BIOS do PC. Para que você faça a configuração do disco de inicialização de forma manual. Fique à vontade para escolher a melhor opção para o seu caso. Como estou gravando este vídeo, vou deixar esta opção desativada. E quando terminar o processo, vou reiniciar o computador manualmente e acessar o BIOS. Onde farei a alteração da configuração do disco de inicialização ou boot do sistema. Você pode conferir como faz este processo na próxima sessão. Com tudo certo, vou clicar no botão Start para iniciar o processo de cópia. Com isso, é apresentada a tela de aviso que o disco target ou destino será sobrescrito. Clico no botão OK. E nesta tela, vou escolher a opção Hot Migration. Com isso, o processo de transferência dos discos e do sistema é iniciado. E dependendo da quantidade de informações no disco, o processo poderá demorar um pouco. Após o término da transferência, será apresentada uma tela como esta. Informando que a migração do sistema foi completada com sucesso. E que para efetuar a inicialização pelo disco destino, será necessário reiniciar o computador, acessar o BIOS do PC e configurar o disco destino como sendo o disco de inicialização. E é isso que vamos fazer na próxima sessão. Nesta sessão, vamos aprender a configurar o disco clonado como um disco de inicialização no BIOS do PC. Voltando ao ponto em que paramos na sessão anterior, nesta tela do Disk Genius, vou clicar no botão Yes para reiniciar o computador e acessar a BIOS do PC. Com isso, o computador é reiniciado e a BIOS é acessada. Vou entrar no setup do BIOS e configurar as opções de boot ou inicialização. Nesta tela, vou escolher a opção Change Boot Order ou alterar a ordem de inicialização. E agora, vou escolher o disco 1 ou HD1 para ser o meu disco de inicialização do PC. Agora, basta salvar as alterações e sair ou Commit Change em Exit. Agora, vou reiniciar o computador ou Reset System. Após reiniciar o sistema, vou logar e abrir o gerenciador de disco para verificarmos qual é o disco de inicialização no momento. Como podemos ver, o disco de 40GB ou o SSD instalado, unidade C, é que é a partição de inicialização do Windows. Com isso, o processo de migração está finalizado e posso até mesmo remover o disco 0 ou formatar ou apagar o seu conteúdo. Caso tenha alguma dificuldade, acesse nosso grupo no Facebook Windows Dicas e poste sua dúvida. Mas e aí, gostou desta videoaula? Então deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com um amigo. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. Webmund é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo através do Paypal. Se você gosta de nosso conteúdo, você pode doar qualquer valor acessando o endereço em tela. bit.ly barra ajuda webmund. Outra forma de apoiar a criação de conteúdos gratuitos aqui no YouTube e em nossos sites é a nossa loja virtual. Uma parceria do webmund.com e as maiores lojas de comércio eletrônico do Brasil. Lá você encontra uma ampla variedade de produtos, de lojas 100% confiáveis e marcas renomadas. Acesse o endereço bit.ly barra loja WM. E muito obrigado pela confiança e preferência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Assim você informa ao algoritmo do YouTube que este conteúdo é relevante e possibilita com que mais pessoas possam conhecer este vídeo. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmund.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.